Olá, bom dia. Quantas pessoas ainda estão nos bares, imagino. Eu vou trazer algo aqui do Vale do Silício. Alguém já ouviu falar desse produto? O Juicero. Não sei como pronunciar, algo assim. Esse foi um bom indicativo dos excessos do Vale do Silício. Ele faz suco e ele é perfeito. É 4.5 bilhões de anos de perfeição. Eles têm alguns problemas aqui. Primeiro, é muito caro. Você tem essa ideia de que você vai apenas pegar o saco de suco que eles vão lhe enviar e você apenas esvazia todo o suco, o que não faz sentido. Não foi muito bem, acabaram devolvendo o dinheiro dos clientes. Então, Einstein, ele é VC no Vale do Silício, escreveu esse texto sobre o hardware. E o motivo por que ficou tão caro é porque acabaram fazendo essa obra-prima. Cada peça foi moldada por injeção. Partes de plástico bem específicas. Esse é um desenvolvimento sem restrições. Peças bem específicas. Tem Wi-Fi. Tem um leitor de código QR. Para conferir se o seu suco não está vencido. Porque isso seria bem ruim. E cada uma das peças da máquina... Eu poderia continuar aqui. Eu tenho mais aqui. No final, acho que o problema aqui... Tem vários problemas. Ninguém se importou em dizer... Eu acho. Espera, o que estamos fazendo? Qual problema estamos tentando resolver? Aliás, a porta tinha mais de 25 partes. Só a porta. Que você nem precisava abrir porque é uma máquina de suco. O problema é que criaram um problema de engenharia onde não havia um problema de engenharia. Tinham talvez esse problema de pessoas querendo suco. E ao invés, acabaram fazendo essa monstruosidade que custou muito dinheiro e que não era tão útil. E eu acho, eu espero, que em algum momento o engenheiro disse... Precisamos mesmo construir exatamente essa coisa... que comprime perfeitamente o suco ao mesmo tempo... quando na realidade você poderia apenas pegar com as mãos e espremer com as mãos. Não seria mais útil? Quantas vezes no desenvolvimento temos que perguntar algo assim? Quantas vezes temos que dizer... Sabe... Eu acho, pessoalmente, que com essa coisa maravilhosa aqui... que eles apenas se divertiram com isso. E daí, tipo... se dane, temos dinheiro. Vamos construir essa maravilhosa, essa perfeita máquina que é tão boa quanto minha mão espremer no pacote. Mas nesse caso... quantas vezes podemos talvez só entender melhor um requisito específico? Só um requisito. E percebemos que, sabe... com certeza, simplifica tudo na construção umas 10 vezes. Isso é tudo. Eu vou deixar ali um pouquinho. Meu nome é Andy Nathan. Sou um dos principais desenvolvedores do WordPress. Pelo menos... pelos últimos dois anos, cinco meses e cerca de cinco dias e meio. Estive na liderança desde que trabalhei na US Digital Service in DC. Estive contando os dias e tal. Estou ainda contando para mais, depois para menos. Eu quero falar um pouco hoje sobre como eu acho que você pode causar um impacto maior com habilidades pessoais ao invés de apenas com código. Quando você pensa em habilidades pessoais, você pensa em ensinar as pessoas, mostrar empatia pelos usuários, ter autoconsciência, conhecer boas técnicas de resolução de problemas, coisas assim. E sabe, ser um bom comunicador é muito importante, por exemplo. Mas quero falar sobre outras áreas aqui também. Então, acho que é realmente importante. Precisamos pensar com os usuários, não para eles. Queremos poder apenas fazer a descoberta e aprender o que queremos. Mas, ao mesmo tempo, queremos poder ver o problema nós mesmos. Porque, várias vezes, não prestamos realmente atenção no que é o problema. Então, eu quero contar uma história do tempo que eu estava no governo. Tínhamos várias histórias aqui. Tínhamos esse sistema de três diferentes agências do governo e três sistemas diferentes, um de cada agência. Você já ouviu falar da lei de Conway. É um problema bem clássico aqui, onde sistemas têm o formato da estrutura de comunicação. Então, temos três agências. Claro que teríamos três sistemas. Esses três sistemas tinham cerca de 14 anos, mais ou menos a idade do WordPress. Sem muita manutenção. Um deles, só para esclarecer para vocês, o primeiro foi escrito em Visual Basic. e não era o .NET. Era o antigo Visual Basic. O segundo foi escrito em Java, que está no slide. E o terceiro foi escrito em PLSQL, que é uma linguagem procedural da Oracle, escrita em SQL. É tão ruim quanto parece. E tínhamos esse problema, onde tínhamos esses três sistemas diferentes que tinham que se comunicar entre si. E estávamos tentando entender como funcionava, porque tivemos um problema maior, um incidente maior que tivemos que resolver. Onde tivemos que mover dados do A para o B para o C. E não tínhamos ideia do que tinha acontecido com o sistema B. Não tínhamos certeza se era um sistema. Se tivesse uma sala inteira cheia de pessoas só digitando tabelas, não ficaria muito surpreso. Então, começamos a trabalhar naquilo tudo e percebemos... Ok. Finalmente entendemos que quando um e-mail era enviado para esse grupo, eles fazem algo com ele e algo acontece e magicamente acaba aparecendo no sistema. Então, finalmente rastreamos onde esse pessoal trabalhava. Estava em um porão em Washington, D.C. Claro. E mandamos... Poderia nos mostrar o que vocês fazem? Nós não fazemos ideia. E eles disseram... Ah, sim, claro. Então, nós pegamos 50 e-mails todo dia, baixamos os anexos de cada e-mail e salvamos aqui neste servidor. E então, eles andavam até o servidor, sentavam, rodavam esse arquivo. E esse arquivo era... Pensávamos que seria o código, mas não era. Tivemos que encontrar o binário e lidar com ele separadamente. Ainda não sabíamos tudo o que ele fazia, mas ele gerava... Ele pegava todo esse XML... XML, pois é. E gerava uma correção com um arquivo de texto, o que era ainda melhor, que aí era enviado individualmente para um sistema, mas primeiro tinha que estar nesse sistema. Então, eles baixavam todos esses arquivos, um por um, em disquetes. E aí dizia... Ah, só um segundo. E corriam pela sala, colocavam no computador, voltavam, colocavam de novo. Eu tenho quase certeza que só tinha um disquete nessa operação toda. Eles salvavam tudo nesse disquete. Então, voltava para um terceiro computador. A propósito, ele estava ainda na mesma sala. Tinha vários computadores. Eu acho que eles usavam todos eles. insere o disquete, sobe todos os arquivos individualmente, e olhávamos um para o outro em silêncio, tipo... O que é isso? O que encontramos aqui? E percebemos que encontramos um sistema que funcionava exatamente como projetado. Porque, 13 anos atrás, havia uma equipe rodando Visual Basic exatamente conforme os requisitos. Tinha uma equipe aqui rodando PL SQL exatamente conforme os requisitos. Tinha uma equipe aqui rodando Java exatamente conforme os requisitos. E eles todos fizeram o sistema exatamente como tinha que funcionar, que incluía um homem correndo pela sala com os dados no disquete. Então, conseguimos cortar todo o sistema B quando finalmente entendemos como funcionava. Mas, até especificamente, fisicamente, rastrear pessoas para aprender como tudo isso funcionava, não teríamos tido chance de descobrir. eu não acho que é tão controversa essa declaração. Sei que há vários designers aqui. Seu trabalho como designer não é fazer as coisas parecerem bonitas. É justo? Sim. Então, por que nossa tarefa como desenvolvedores é escrever código? Realmente, não faz sentido. Nosso trabalho não é, como desenvolvedor, escrever código. Nosso trabalho é... na verdade, não importa. Você pode escrever o melhor código possível. Aliás, alguém aqui descobriu como abre essa garrafa? Ah, consegui. Você pode escrever o melhor código possível. Esse era o melhor código Visual Basic que você poderia ver. Eu acho, pelo menos. Mas ele não resolviu o problema. E o problema aqui é que, desenvolvedores, nosso trabalho não é escrever código. Nosso trabalho é resolver o problema. Tenho outra história. Tinha esse sistema que era usado por cerca de meio milhão de pessoas todo mês para, sabe, cidadãos dos Estados Unidos completarem tarefas específicas. Vou proteger as equipes e não vou dizer o que era. E era toda essa coisa velha, cromada, que você pode imaginar que acontece em governos. Tipo, o PDF que você tem que enviar que só funciona no Internet Explorer 9 e não funciona no 10 ou no 8 ou no caso Chrome ou Firefox ainda nem existiam naquela época. Firefox até tenho certeza. Então estávamos lá tipo, ok, vamos ter que reescrever isso. Não está bom. Então tudo aquilo foi reescrito e instalado em um novo sistema e ninguém usava. Meio milhão de pessoas, 500 pessoas. Ok, vamos esperar. eles vão acabar usando. Alguns meses depois, meio milhão de pessoas, 550 pessoas. Não exatamente a proporção que queríamos. E perguntei sobre isso. Por que construímos isso? E disseram, ah, é porque estava no nosso roadmap. Ok. E por que as pessoas não estão usando? Ah, é porque elas não podem ainda fazer login no sistema novo. E por que elas não podem fazer? Ah, isso não está no nosso roadmap. O que acontece aqui é que não resolvemos o problema. Nós escrevemos código porque queríamos escrever código, mas esquecemos do fato de que precisávamos ser quem resolve o problema fundamental aqui. Outra coisa que acabei fazendo todo dia é explicar tecnologia para pessoas não tecnológicas. Não era incomum, eu tinha um trabalho estranho, não era incomum para mim estar de manhã numa reunião com desenvolvedores e na hora do almoço estar com o diretor da agência explicando por que esse bug vai precisar que ele notifique o congresso a respeito do problema. Não é bom, é. Nós normalmente chamávamos de bug ruim. E isso acontecia bastante quando está lidando com equipes, você tem que ir para a reunião de apresentação. Alguns de vocês talvez já trabalharam em empresas grandes e apenas algumas pessoas que sempre vão para as reuniões de apresentação. Sempre tem alguns engenheiros que sempre são chamados para a reunião de apresentação. É porque eles são bons nisso. Eles são bons em explicar tecnologia para pessoas não tecnológicas. Ao mesmo tempo, como você pode explicar coisas não tecnológicas para pessoas tecnológicas? Tem uma ótima história. Tinha um sistema, eu acho que era no departamento de defesa militar. História lendária do SQS. acho que posso contar. Tinha essa coisa engraçada onde todas essas leis e regulamentações ditando especificamente como tínhamos que trabalhar. Mas no final, quando olhamos em todo o código desse sistema, encontramos uma única linha parecia esquisita. E aí lemos o comentário acima dela. E o comentário dizia, bom, a política diz isso, mas isso não faz sentido e vamos fazer isso. Então o desenvolvedor aleatoriamente tomou uma decisão sobre, tipo, eu não sei como a lei deve funcionar ou algo assim. E apenas deixou isso com um comentário de código, que é uma das melhores coisas que você pode imaginar. O problema era que quantas vezes precisamos, por exemplo, precisaríamos conseguir conversar com alguém e dizer, fale com seu gerente de projeto ou cliente ou seja quem for e diga, preciso gastar esse tempo para construir essa API interna. que você talvez não vai se beneficiar diretamente, mas prometo que é bem importante. Vou te explicar agora por quê. E na mesma linha, quão bem você pode negociar requisitos, certo? Você não quer gastar mais tempo do que o necessário para completar a tarefa. Você quer fazer exatamente o que é necessário. Outra coisa era engraçada no governo. Era tentar convencê-los a usar a nuvem. Então, imagine esse cenário. Você está numa reunião com o ministro do gabinete, usando aqui os termos europeus, tentando. Você está numa reunião com o ministro do gabinete e eles dizem, me diga por que preciso ir para a nuvem. Qual vai ser sua resposta? Vai ser algo como, bom, deixa eu te contar todas as coisas legais que você pode fazer com isso e dois. Não, provavelmente não. porque vai ser mais barato e mais rápido e também não vai ter problemas maiores. Talvez. E se eles disserem, bem, ainda vai ser seguro? Você vai dizer, sim. Mas eu não consigo cercar o prédio com meus guardas, com pessoas com armas. Como posso manter isso seguro? Isso é uma resposta de verdade que recebemos. Você tem alguém mais dizendo, mas se tiver uma invasão ou se eu tiver que fazer alguma investigação, como coloco a nuvem no envelope de evidências? Se eu preciso ir ao meu data center e tirar o servidor e colocar em uma caixa de evidência, eu posso fazer isso. Imagine tentar explicar tecnologia e coisas do tipo a nuvem ou o cyber ou qualquer outra coisa que quiser colocar entre aspas para alguém que normalmente tipo testemunha na frente de autoridades ou algo assim. Como você vai conseguir? é realmente importante se comunicar sem usar jargões. No começo dessa palestra, os tradutores pediram para ver meus slides. Eu disse, eu prometo, não vou usar jargões nessa palestra. é simples porque eu quero me comunicar com todos. Também acho que suas interações com outros importam mais do que o código que você escreve. Quando eu olho para um sistema pela primeira vez, eu normalmente não me importo muito o quão bom é o sistema. eu também estou tentando entender quão boa é a equipe por trás dele. E fazemos isso no WordPress também. No WordPress, quando consideramos quais bibliotecas externas adicionar, alguém entendeu a piada? Quando consideramos quais bibliotecas adicionar no WordPress, acabamos considerando não a tecnologia, mas também todas as outras peças, quão bem essa equipe pode se comunicar com a gente. Cerca de cinco anos atrás, alguns de nós nos reunimos com o criador do Backbone.js, especificamente para conversar sobre nós queríamos construir uma nova biblioteca de mídia, a biblioteca de mídia que está no WordPress há cinco anos. E queríamos escolher o que era na época o framework que mais crescia por cerca de uma semana, eu acho. E estávamos tentando ver se, tipo, devemos ficar com esse? Então sentamos com ele e falamos especificamente sobre nossas preocupações e suas filosofias e como tudo isso faria sentido e faz sentido para nós adotarmos. Tivemos uma relação muito boa com a equipe do J. Carey. J. Carey agora é mais velho que a metade de anos do JavaScript. alguns anos. E não é o mais atraente ou melhor exemplo de software que existe. Mas é algo que acaba sendo realmente muito bom. Apenas fazendo coisas na internet. é muito importante que nossas filosofias se alinhem com o projeto. Há conversas agora sobre usar o React ou Vue.js e, com isso, não é apenas sobre qual tem o melhor software, mas também quantas pessoas mantêm ele. Podemos conversar com elas? Como é a interação com essas equipes? Isso importa muito mais do que qualquer outra coisa. algo que eu também defendo é que não apenas a interação com outros importa mais que o código que você escreve, mas também o código que você escreve pode melhorar sua interação com outros. Deixa eu dar um exemplo. Você está revisando o código e está constantemente comentando sobre o estilo de código. Precisa de um espaço a mais aqui. Ele deveria estar quebrado em duas linhas. Não sei realmente por que você não colocou essa declaração IF aqui. Coisas pequenas como essas. E, ao longo do tempo, você está gastando capital social e, potencialmente, criando interações negativas com alguém quando você não precisa. Em Go, na linguagem Go, tudo especificamente definido, isso é como Go é formatado. Eles eliminaram todos os argumentos sobre formatar Go. Talvez não seja verdade. Tem isso em algum lugar. Mas, eles simplesmente tiraram isso. Então, se você pode imaginar isso em sua CI, você está rodando suas unidades de testes ou está se certificando de que está estilizado corretamente e você pode deixar agora um computador lidar com essas interações ao invés de você. Um exemplo que tive no governo foi que, de volta à história do disquete, eu estava tentando me certificar que todas as agências estavam fazendo a tarefa de casa. e eu era aquele cara mal que mandava e-mails todo dia deixando eles saberem o quanto estavam longe das coisas que precisávamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sempre me oferecendo para ajudar, em alguns casos sentando junto com os engenheiros ou conversando sobre seus problemas. E eu percebi que eles também não gostavam tanto de mim, porque eu também era a pessoa responsável por enviar e-mails dizendo, oi, você não fez todas as coisas que tinha que fazer. Então, eu sentei com eles e disse, ok, vamos fazer um acordo. Eu vou parar de incomodar vocês se vocês puderem concordar em quais métricas precisamos acompanhar. E vamos colocar essas métricas no quadro, e aí vocês podem ficar bravos com o quadro e não comigo. Até que funcionou bem. Eles pararam de me culpar, começaram a ser legais comigo ao invés de me verem como o diabo em pessoa. E então, não tinham apenas uma única fonte de verdade para trabalhar. Isso acabou sendo bem útil ao invés de discutir sobre, tipo, o que está causando o problema. Agora temos algo não humano nos dizendo onde está o problema. E acho que isso termina com a ideia de fazer perguntas tanto quanto for possível. eu estava lidando com um sistema de autenticação numa agência específica. E o engenheiro disse, bom, o que nós precisamos é um sistema A e sistema B conversando entre si de maneira segura. Como deveríamos fazer isso? E eu disse, bem, eu não sei, talvez algo TLS ou algo assim. E assim temos eles conversando. Ah, ok, pode ser. E eu, espera, não é tão fácil. O que mais você está tentando fazer? Ah, bom, um usuário faz login aqui e daí os dados são armazenados aqui. Então, queríamos, tipo, compartilhar uma chave secreta entre eles. Eu disse, ah, então você está descrevendo, dependendo dos detalhes, algo como o WAF ou o SAML. Então, deveria usar um deles? É, talvez, acho que não. E eu disse, espera, você está inventando seu próprio sistema de autenticação. Isso não é uma boa ideia. O que você está realmente tentando fazer? E depois de fazer essas perguntas, eu descobri que o que eles estavam tentando fazer era eles não confiavam nos desenvolvedores da equipe para escrever algo para a especificação WAF ou SAML. O que me levou a outra pergunta. O que o fazia acreditar que eles vão escrever algo que seja mais seguro também? é, no final, muitas vezes isso volta que tipo de habilidades podemos realmente entregar. Temos isso pendurado no nosso escritório? Faça mais perguntas. Na verdade, é um post-it com um ponto de interrogação no final. Acabamos descobrindo que é importante perguntar por quê, escutar e poder responder livremente. Vou fechar com uma história final. Disquetes, fax, algum padrão aqui sobre toda a tecnologia legada no governo. Nesse caso particular, pediram para nós todo dia alguém enviava um fax com uma tabela para umas 40 pessoas. E então essas pessoas digitavam de novo toda essa informação. Isso não é muito bom. Você poderia enviar por e-mail? Eles disseram, bem, é informação protegida, não podemos enviar sem ser criptografada. Eu disse, ah, você pode fazer o que toda outra agência do governo faz. Você encriptou o e-mail e envia, e em seguida envia o e-mail com a senha. E eles disseram, não, nosso pessoal de segurança de informação é bem esperto. Eles exigem que usemos um fax porque é seguro. Não vou comentar. Nesse momento, nós, ok, tudo bem. O que você está tentando fazer? Eles disseram, estamos tentando eliminar o fax. E eu, sério? Você está tentando eliminar a ideia de digitar toda a informação de novo? Você não está tentando eliminar o fax? Você está recomendando que façamos algo como reconhecimento de caracteres? Eu disse, não. Seu objetivo não é parar de usar o fax. Seu objetivo é parar de digitar. E se você enviar o e-mail encriptado é enviar pelo fax a senha. E é exatamente desse jeito que o sistema ainda funciona dois anos depois. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar suas experiências com a gente, Naysan. Foram muito interessantes. Queremos um perguntas e respostas? Claro, se alguém tem perguntas. Vamos ter um tempo para isso. Infelizmente, todos terão que ir até os microfones, porque todos estão aqui. Tem dois microfones aqui na fila da frente e também mais acima. Então seria muito bom ver suas perguntas para o nosso palestrante. Ah, tem alguém vindo. Está atrás. Você, ótimo. Oi, Naysan. Muito obrigado pela palestra. Foi muito interessante ver como você lidou com a burocracia, especificamente com as camadas e mais camadas que existem há muito tempo. Até antes da invenção do computador. Como você lidou com a administração, despesas, contas e coisas assim que a gente nem entende. Eles nem usam a maioria dos aplicativos que acabamos desenvolvendo para eles. Então, como você conseguiu lidar com essas pessoas? eu acho que o que é realmente interessante é que muitas dessas pessoas inventaram seus próprios sistemas, especialmente se eles estão na linha de frente. Eu trabalhei na migração, na política de migração e em vários processos lá nos Estados Unidos por cerca de dois anos. e é surpreendente quantas tabelas de Excel e bases de dados em Axis eram usadas para juntar tudo isso. Fora todos os outros sistemas que já existiam. O que eu percebi é que seja o que for que pudermos fazer para eles, no final vai acabar sendo melhor. Sabemos quanto algo demora em isolamento, mas na realidade eles são muito bons nisso. Eles gastam o dia inteiro folheando papel, por exemplo, ao ponto que tem que usar um polegar de borracha para folhear as páginas rápido e são melhores nisso do que nós. Então, rolar um PDF pode levar horas, mas folhear papel leva dez minutos para ler tudo. Então, tentar otimizar esse tipo de coisa acaba sendo bem difícil. De muitos modos acabamos resolvendo esses problemas, além de tentar pesquisar o quanto for possível. Então, podemos realmente chegar a uma solução que funciona e que não torna a vida deles pior, mas torna mais fácil. É realmente tentar ser amigável e trabalhar com eles. O SDS é mesmo interessante porque não temos uma grande cultura de falar sobre si mesmo, porque acabamos enxertando a cultura de outras agências. trabalhei remoto por cinco anos e no governo nós literalmente conversávamos com os intermediários. Nós íamos lá, sentávamos com eles, conversávamos. acho que muito do meu tempo lidando com contribuidores online em comentários e tudo mais me tornaram melhor para me comunicar com pessoas e tentar entender seus problemas e tentar resolver eles, mas é definitivamente um grande desafio para nós, todo dia. Michael da França. Você mostrou sua experiência com agentes do Estado. Qual o seu comentário sobre o WordPress? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta. Você mostrou o seu comentário das agências do Estado, mas e sobre o seu retorno ao desenvolvimento do WordPress como líder? Bom, tem muitas pessoas que trabalham na liderança do WordPress, o que é mesmo muito bom. Muitos estão aqui, outros não. Honestamente, eu não entendi direito sua pergunta, infelizmente. Não sei se alguém mais tem... Se quiser, pode talvez pedir para um amigo que possa... que possa traduzir. Você tem relatado sua experiência com as agências do Estado. Qual é o seu retorno, sua experiência no centro do WordPress? Sim. Alguém mais? Alguém mais quer ajudar? A tradução ali. Ah, sim. Você pode ajudar, talvez. Eu dou meu microfone. Sim, e eu acho que a pergunta é, dentro do espaço do WordPress, você teve alguma experiência parecida ou teve diferenças em suas experiências? Como você relaciona? Eu acho que o mais interessante sobre o WordPress é que ele não é um software perfeito. E isso é ok. É algo bom. Melhor ter um software imperfeito que realmente ajuda as pessoas do que um software perfeito que ninguém usa. Ok para você? Andrea? Oi, concordo com tudo isso e também tenho uma curiosidade. Você já viu algum momento juizceiro no projeto WordPress ou o momento juizceiro são evitados? Tenho muitas histórias em que evitamos esse cenário. No WordPress 3.1 estávamos desenvolvendo o que hoje chamamos de link interno. No WordPress, quando você insere um link para o seu próprio conteúdo. E os projetos originais foram os piores que você poderia ver em código aberto. Se você já usou tipo o Adium, especialmente na época que usávamos para chat, sabe como era o painel de preferências? Tinha as preferências e tinha a aba avançada dentro? É o que mais ou menos acabamos desenvolvendo. Era assim, esquisito, tinha todo tipo de coisas nele. E uma maneira de salvarmos nós mesmos disso foi fazendo muita interação e muito teste de usabilidade. Lembro de trabalhar muito com Jan Miller, muito com isso em particular. E tinha um grupo no Smith tentando realmente simplificar a interface tanto quanto possível e deixar suave. Acho que o WordPress Core evitou quase totalmente muitos desses momentos realmente difíceis. Nós tivemos sim, mas nunca, normalmente, não lançávamos. O WordPress Community sofreu um pouco mais com isso. Quando você olha, por exemplo, muitos dos plugins de segurança e cache, vemos tantas coisas grandes feitas que não fazem muito sentido e isso acaba se tornando difícil de muitas maneiras. Eu realmente não lembro de alguma. Eu tenho muitos screenshots dessa interface original que eu realmente deveria mostrar em um post quando eu começar a escrever blogs de novo. Queria que vocês soubessem que eu tenho uns 100 rascunhos prontos para postar. No dia que eu sair do governo, vai começar a sair. Vai ser ótimo. Tenho muito mais histórias dessas, só não posso compartilhar elas. uma última pergunta aqui. Olá, Luiz, da Espanha. Grande problema. Como você entende o que o cliente realmente precisa do que eles dizem que acham que precisam? se eu soubesse que teria essa resposta resumidamente, teria escrito um livro há muito tempo. Muito disso vem de, sabe, é complicado. Muitos clientes que lidamos são pessoas que estão apenas tentando ser vistos e é mais sobre marketing e menos sobre eles terem mais usuários. Então, acaba sendo bem difícil. Mas, no que for possível, especialmente escrevendo aplicativos úteis, tentando entender o que os usuários realmente querem, é realmente útil. O que eu gosto de fazer é, ao invés de tentar ir atrás do cliente ou da agência ou alguma coisa assim, é construir o relacionamento original. É muito útil quando alguém vem até você e diz, queremos fazer isso, mas também não sabemos o que nossos usuários querem. então você pode talvez começar esse relacionamento com, ótimo, vamos fazer algumas pesquisas com usuários e vamos tentar voltar com uma resposta para o que você quer fazer. E na maioria das vezes, os contratos são baseados puramente apenas em desenvolvimento e não baseados em qualquer censo de produto ou qualquer tipo de experiência sobre o que o usuário realmente precisa e onde geralmente as coisas saem do controle facilmente. Muito obrigada. Acho que é isso. E falamos antes de estar no palco. Gostaríamos de ir lá na área dos experts e então, se tiverem mais perguntas, podem encontrar ele lá e conversar pessoalmente. Muito obrigada por me receber aqui no palco e um grande aplauso de novo aqui para o Nathan. Obrigada.